Fala, galera! Eu sou o professor Caju e nesse vídeo nós vamos corrigir a questão de número 173 da prova do Enem 2012, PPL. Estamos seguindo o caderno cinza. Galera, essa questão aqui foi uma solicitação da colega Vitória Jevon, que escreveu aí nos comentários do meu canal pedindo essa questão. É uma questãozinha bem bonitinha que envolve algebrismo. A gente tem que olhar para o texto dessa questão e encontrar equações, converter do português para matemática. Esse é o cerne dessa questão. Eu vou apresentar para vocês duas resoluções diferentes. A primeira resolução, que é uma resolução um pouquinho mais rápida, ela envolve uma certa sacada e ela não nos dá muita confiança também. Mas teve um monte de gente que fez assim, eu vou apresentar para vocês. E é uma resolução correta também. E a segunda resolução é uma resolução mais concreta, né? É uma resolução que envolve algebrismo e a gente vai chegar com certeza na resposta final. Então vamos lá, ó. Uma família deseja realizar um jantar comemorativo de um casamento e dispõe para isso de um salão de festas de um clube, onde a área disponível para acomodação das mesas é de 500 metros quadrados. Então a gente já começa aqui a anotar as informações do nosso enunciado. Depois ele nos diz que há 100 mesas existentes no salão. Então galera, já tem informação importante, ó. O total de mesas que nós temos disponíveis é 100. 100 mesas. Vou colocar aqui. Essas 100 mesas existentes encontram-se normalmente agrupadas duas a duas, comportando seis cadeiras. Informação importante. Então anotei aqui, ó. Quando nós temos um agrupamento de duas mesas, a gente consegue colocar seis cadeiras, ou seja, seis convidados, né? Seis pessoas vão poder sentar nessas duas mesas que estão juntas, estão agrupadas uma com a outra. E a área de cada mesa é de um metro quadrado. Então galera, a gente tem aqui, ó, uma mesa de um metro quadrado e outra mesa também de um metro quadrado. Então no total só de mesa aqui nós temos dois metros quadrados. E olha o que o enunciado fala ainda, ó. O espaço necessário em torno desse agrupamento, galera, espaço em torno. Então a gente tá falando um espaço ao redor aqui, ó. E pra que que serve esse espaço em torno? Serve para acomodação das cadeiras. Quando a gente tá sentado aqui nessa cadeira, né, a gente não vai ficar só embaixo da mesa. A gente vai tá com um espacinho aqui ocupando espaço a mais além da mesa. E além disso, também serve para circulação. Na festa a galera vai tá caminhando pra lá e pra cá, tem que ter espaço, né? Se as mesas estiverem grudadas umas nas outras, ninguém passa. Então tem que ter circulação também. E esse espaço em torno necessário, ó, é de seis metros quadrados. Então vou botar aqui, ó, seis metros quadrados. Galera, teve gente que ficou na dúvida se esses seis metros quadrados já estava contando os metros quadrados aqui das mesas. Não, não está, né, galera? Porque esses seis metros quadrados é em torno, em volta, ao redor. Então é só esse espaço aqui, ó, só esse espaço de volta tem seis metros quadrados. Então o que a gente pode tirar de conclusão na área dessas mesas? Se a gente tem seis metros quadrados ao redor e cada mesa tem um metro quadrado, o total de área ocupado aqui é oito metros quadrados por agrupamento. Cada agrupamento de duas mesas ocupa um espaço de oito metros quadrados. Seis mais um mais um. Então vamos continuar, ó. Além dessa disposição das mesas, as mesas podem ser dispostas de maneira isolada, comportando quatro pessoas cada. Então olha só, quando eu coloco a mesa sozinha, ou seja, um metro quadrado de mesa, eu consigo colocar quatro convidados. Então de forma isolada, quatro pessoas cabem aqui. Nessa situação, o espaço necessário para acomodação das cadeiras e para circulação é de quatro metros quadrados. Então a gente consegue concluir que cada mesa isolada vai ocupar um total de quatro mais um, cinco metros quadrados. E a última informação é que o número de convidados previsto para o evento é de quatrocentas pessoas. Então vamos colocar essa informação aqui também. Legal, então até esse momento a gente conseguiu fazer todo esse resumo aqui da questão. Agora vamos para o comando da questão, ó. A questão diz, para poder acomodar todos os convidados sentados... Então galera, essa aqui é a primeira condição da questão. A gente tem que acomodar todo mundo sentadinho. Eu vou chamar essa condição de condição número um. Vou escrever aqui, ó. Botei o número um. Depois ele diz, então, para acomodar todo mundo sentado com as mesas existentes... Galera, isso aqui é outra condição. A gente não pode pegar mesa emprestada. A gente tem que usar as mesas disponíveis. Então a condição número dois é essa. Botei o número dois aqui. E por último, a última condição é dentro da área disponível para acomodação das mesas e cadeiras. Então são três condições que a gente tem que satisfazer. E satisfazendo essas três condições, como deverão ser organizadas as mesas? E a gente olha para as alternativas e marca. Então eu vou começar agora a primeira resolução, que ela é um pouquinho mais rápida que a outra, mas ela não é muito confiante, né? A galera chega no final dessa resolução e não fica muito confiante do resultado. Vou botar aqui, ó. Na primeira resolução eu vou testar as alternativas, ver se eu consigo satisfazer as três condições em cada uma das alternativas. Olha só, na letra alfa está me dizendo que eu consigo satisfazer as três condições usando todas as mesas separadas, ou seja, todas as mesas nesse formato aqui. Então vamos ver se a gente consegue isso? Olha só, eu vou começar com a condição número dois. A condição número dois é usar todas as mesas existentes. Galera, se eu vou usar todas as cem mesas, todas elas separadas, quantas pessoas eu consigo colocar dentro do meu salão? Olha só, cada mesa isolada comporta quatro pessoas, então, cem mesas, quantas pessoas eu vou conseguir colocar? Ó, pra alternativa alfa, usando cem mesas, que é a condição número dois, vezes quatro pessoas, que é o que a questão está falando, né? A letra alfa. Desse jeito aqui, cada uma quatro pessoas, um total de quatrocentos convidados. Beleza! Então, com esse cálculo, eu vi que a letra alfa satisfaz a afirmativa número dois e, ao mesmo tempo, a número um, porque a número um é acomodar todos os convidados sentados. Então já consegui satisfazer um e dois na alternativa alfa. E agora eu vou aqui pra terceira condição, dentro da área disponível. Galera, se eu tiver cem mesas, cada uma com cinco metros quadrados, qual que vai ser a área ocupada? Cem mesas, cada uma ocupando cinco metros quadrados, multiplico quinhentos metros quadrados. É exatamente isso que a gente tem. Então vejam que a alternativa à letra alfa satisfaz as três condições. Então é a resposta. Só que, pra essa resolução ficar mais completa, a gente tem que testar todas as alternativas. Eu não vou testar todas, porque o vídeo já está ficando bem grande, né? Eu vou só testar a letra bravo pra gente mostrar que a bravo não dá pra ser. Olha só. Na bravo diz que todas as mesas devem ser mantidas no agrupamento original de duas mesas. Então se eu vou ter cem mesas usadas desse jeito aqui, quantos agrupamentos eu vou conseguir fazer? Cinquenta agrupamentos, né? Cem dividido por dois, eu tenho cinquenta agrupamentos. Cada agrupamento eu consigo colocar seis pessoas. Então, cinquenta agrupamentos vezes seis pessoas. Cinquenta vezes seis vai dar trezentos. Já morreu a letra bravo. Porque na letra bravo eu só vou conseguir comportar trezentas pessoas e não dá, né? Então a letra bravo não é resposta. Fazendo essa análise em todas as alternativas, a gente chega na resposta. Mas vejam que é uma conta demorada, galera. É um negócio bem... né? Eu não gosto muito disso. Vamos pra segunda resolução, que ela é mais concreta, ela é mais direta, ela é mais... eu acredito que seja melhor de fazer na hora da prova. Vamos lá. Na segunda resolução, eu vou tentar achar as equações dessa questão aqui. Olha só, pra cada condição eu vou fazer uma expressão matemática. Vamos começar então com a condição número um. Todos os convidados devem estar sentados. Então vamos lá. Eu vou dizer que eu tenho X agrupamentos de duas mesas. Então eu estipulei aqui, ó, que X é a quantidade de agrupamentos de duas mesas. Mas galera, não é a quantidade de mesas, hein? É a quantidade de agrupamentos. Então eu tenho X. E aqui eu vou dizer que eu tenho Y mesas isoladas. Então pensando nos convidados, já que eu tenho X aqui, cada agrupamento comporta seis pessoas, o total de pessoas que estarão sentadas nos agrupamentos vai ser seis vezes X. É só eu pegar a quantidade de pessoas de cada agrupamento e multiplicar pela quantidade de agrupamentos. Agora eu penso a mesma coisa nesse aqui, ó. Cada mesa comporta quatro pessoas. Se eu tivesse duas mesas, eu ia fazer duas vezes quatro pra achar a quantidade de pessoas sentadas aqui. Se eu tivesse três mesas, três vezes quatro seria a quantidade de pessoas sentadas em mesas isoladas. Mas eu tenho Y mesas isoladas. Então eu pego Y e multiplico por quatro. Ou quatro Y, né? Então quando eu somo esses dois valores, eu tenho que ter a quantidade de pessoas sentadas, que é 400. Então eu tenho aqui a minha primeira equação, que eu consegui através da primeira condição. Agora vamos pra segunda condição. Eu tenho que usar as mesas existentes. Então olha só, eu tenho um total de 100 mesas. Se eu vou ter X agrupamentos de duas mesas, quantas mesas eu vou gastar pra esses X agrupamentos? Galera, se eu tiver cinco agrupamentos, concorda comigo que eu tô gastando cinco vezes dois, dez mesas? Então aqui eu vou ter, ó, dois vezes X. Isso aqui é a quantidade de mesas que eu vou gastar pra fazer agrupamentos de duas mesas. Mais a quantidade de mesas que eu vou gastar pra colocar desse jeito. Como é uma mesa só, mesa isolada, é o próprio Y. Então quando eu somar essas duas quantidades, tem que dar a quantidade de mesas, que é 100. E agora eu vou pra terceira condição, que é a área. Eu pego e acho a área que eu vou estar ocupando com esses agrupamentos, somo com a área dessa galera, tem que dar a área total. Então vamos lá, ó. Esse cara, cada agrupamento ocupa oito metros quadrados. Então como eu tenho X agrupamentos, eu tenho oito metros quadrados vezes X. mais a área das mesas isoladas. Como eu tenho Y mesas, cada uma com cinco metros quadrados, cinco vezes Y. Isso tem que dar a área total. Então pronto, essas são as três equações que o enunciado me deu. Agora eu vou trabalhar em cima delas. Olha que interessante aqui, ó. A primeira coisa que a gente tem que se ligar é que nós temos duas incógnitas, o X e o Y, e nós temos três equações. Galera, normalmente para duas incógnitas, é só duas equações que precisa. Então o que está de errado aqui? Se nós olharmos bem, olha aqui, ó. Conseguem ver que essa terceira equação nada mais é do que a soma das duas primeiras? Ó, se eu somar aqui, ó. 6X mais 2X dá 8X. 4Y mais Y dá 5Y. 400 mais 100 dá 500. Ou seja, essa terceira equação não nos serve pra nada, porque ela é uma combinação das de cima. Então o nosso sistema é esse aqui, ó. A gente tem que resolver esse sistema aqui de algum jeito. Qual a maneira que a gente vai resolver? Bom, eu vou resolver da seguinte forma, ó. Já que o Y está sozinho aqui, eu vou pegar essa equação e isolar o valor de Y. Vamos ver o que vai dar? Deixo o Y parado aqui e jogo esse 2X lá pro outro lado. Então vai ficar 100 e o 2X que veio, menos 2X. Agora que eu isolei o Y aqui, eu vou colocar esse valor de Y na outra equação. Eu não posso substituir na mesma, né? Tem que substituir na outra. Então essa substituição eu vou fazer com a canetinha azul. Vou fazer assim, ó. Essa flechinha diz que eu vou usar essa equação e ao mesmo tempo eu vou usar essa aqui, ó. As duas juntas, né? Então vamos lá. 6X, eu deixo 6X. Mais 4 vezes Y. O Y é 100 menos 2X. Isso tem que dar igual a 400. Então só substituir esse cara aqui. Então vamos achar essa continha, ó. Eu tenho que efetuar a propriedade distributiva pra eliminar esse parênteses aqui. Então vou ficar, ó. 6X mais 4 vezes 100 vai dar 400. E 4 vezes menos 2 vai dar menos 8X. Isso é igual a 400. Galera, eu tenho 400 somando desse lado e somando desse outro. Quando eu passar esse 400 pro outro lado vai ficar 400 menos 400 que é zero. Então eu já posso eliminar ele agora, ó. No final ficou 6X menos 8X dá menos 2X. E do outro lado sobrou quem? Galera, sobrou zero. Então olha que interessante, ó. O X eu vou pegar esse menos 2 que tá multiplicando e passo dividindo. Zero dividido por menos 2 é zero. Então o X é zero, galera. O resultado desse nosso sistema é que X é zero. Ou seja, a resposta final é aquela que não usa nenhum agrupamento de duas mesas. Se é zero aqui assim, então a gente vai usar tudo dessa maneira e é exatamente isso que a letra alfa está nos dizendo. Beleza, galera? Ficou meio compridinho aí. Espero que vocês tenham curtido. Não esquece de dar o joinha aí embaixo e de compartilhar esse vídeo com a galera de vocês que esteja estudando pro Enem também. Valeu, pessoal. Um grande abraço e até a próxima.